Música Um faxinaço foi realizado nesta quinta-feira, no conjunto Feira 10, em Feira de Santana, no combate à dengue. O objetivo é mobilizar a comunidade no sentido das pessoas se alertarem para o problema da dengue. A ação está sendo realizada pela Secretaria de Saúde, através da Divisão de Vigilância Epidemiológica. Esta ação faz parte de uma das etapas do Programa de Mobilização Social para a Prevenção e Controle da Doença em Feira de Santana, que visa livrar toda a cidade da dengue e, principalmente, conscientizar a população do seu papel na luta contra o mosquito. Os critérios de escolha para a realização do mutirão estão dentro de um levantamento, onde é feito um estudo para identificar o maior número de focos encontrados positivos. As equipes fazem visitas ao bairro, no sentido de sensibilizar as pessoas para que participe das iniciativas, busque informações e tire dúvidas sobre a dengue, bem como o ciclo de reprodução do mosquito Aedes aegypti, que transmite a doença. Além do Tomba e Feira 10, o faxinaço será realizado nos bairros Gabriela, Cidade Nova, Geoge Américo, Campo Limpo, Queimadinha, Feira 6 e no Parque P, e ainda no Distrito de Humildes, locais que apresentam índice de infestação predial acima do que é autorizado pelo Ministério da Saúde. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado.